Entrando no ar, pela Record News Espírito Santo, mais uma edição de Segurança Máxima. Apresentação de Leonesse Barros. Olá comunidade, quinta-feira, 15 de maio, eu estou aqui para o nosso compromisso de segunda a sexta-feira. Sempre ao meio dia e meia e também às 18h30. Eu sou Leonesse Barros e você já sabe, o meu espírito é comunitário. Eu vou te mostrar o que temos no Segurança Máxima de hoje. Briga entre traficantes causa morte no bairro Feu Rosa, na Serra. Bandido tenta tomar arma de vigia de escola em Vitória. Ele reagiu e houve troca de tiros. O vigia foi baleado. Veículos batem de frente na estrada do Frade, no sul do estado, e nossa equipe acompanhou o resgate das vítimas. Aqui no estúdio, a inspetora Carolina, da Polícia Rodoviária Federal, fala sobre uma simulação de procedimento de segurança para o período da Copa do Mundo. Fiquem seguros porque o Segurança Máxima está no ar. Quinta-feira, 15 de maio de 2014, e hoje é o dia da assistência social. Um abraço, então, para a assistente social Celina do Nascimento Santos Sanseverino, que é assistente social na prefeitura de Anchieta, no sul do estado. Também é o dia do gerente de banco. Um abraço, então, para a gerente Fernanda do Baneste, no Rural Bank Central. E também é o dia internacional da família. Não tenho nenhuma dúvida de que família é uma instituição criada por Deus e que nos faz muito bem. Amo minha família, amo os meus familiares. Aprenda a amar-se, família, porque você é fundamental, tanto nas nossas vidas como no contexto da sociedade. Olha que história revoltante. Um menino de 10 anos com necessidades especiais teria sido agredido por uma estagiária dentro da escola municipal em que estuda na Serra. O caso foi parar no DPJ do município. O repórter Rodrigo Leal tem as informações. Confira. Machucados em várias partes do corpo, nos braços, nas costas e principalmente no pescoço. É o resultado de agressões que esse menino de 10 anos teria sofrido de uma estudante de pedagogia. De acordo com a criança, ela o machucou recentemente no pescoço. Como que ela fez no seu pescoço? Ela fez assim no seu pescoço? E doeu? Não, não, não. Ela já bateu em você outras vezes, Leandro? Sim. Muitas vezes? Sim. Aonde? Aqui, ó. Aqui, mas aonde? Aqui, ó. E mais aonde? Aqui. Ela apertou? Eu tô assim, ó. Rote. Ela é culpada. O filho de Núria estuda no quinto ano da escola municipal Sônia Regina Rezende, em Serra Dourada 1, na Serra. Ele era acompanhado por uma estudante de pedagogia há 10 dias. Segundo a mãe, essa não foi a primeira vez que o menino foi agredido pela estagiária da instituição. A primeira vez foi com uma outra estagiária, que ela deu um sulavanco nele. Aí agora, dessa vez, foi horrível. Minha irmã me ligou, falando que a escola tinha ligado, falando que a professora tinha desistido do Leanderson, meu filho, e que era pra mim buscar ele, só que eu já estava indo. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi ele com uma marca aqui vermelha, com sangue aqui assim no pescoço. Aí eu fui olhar pelo corpo todo, ele tava cheio de hematoma. Dizem que foi numa aula de educação física. As crianças que estudam com ele falaram que foi na aula de educação física, mas também eles falaram que ela batia nele frequente. O coleguinha dele falou que quando ele caiu, que ele tava brincando com a bola, quando ele caiu, em vez de ela levantar ele, ela puxou ele pelo pescoço. Tanto é que ficou a marca da mão aqui assim e a unha dele. Na hora que eu vi ele, nossa, eu entrei em desespero, totalmente no desespero. Imagina, um filho seu, especial, todo marcado, todo marcado. Ainda mais as crianças falando que ela é enforcando o meu filho. A mãe demonstrou impotência ao ver o filho nessa situação, por ele ter uma deficiência mental e não quer levá-lo para mais nenhuma escola, com medo de que as agressões se repitam. O diretor da escola compareceu ao DPJ da Serra e não quis gravar entrevista, mas disse que as imagens que a instituição possui serão analisadas antes que seja tomada uma decisão sobre o caso. Um absurdo, né? Eu fico aqui com a sensação de que a estagiária também é especial, especialmente despreparada para essa função. Aí comete uma tragédia dessa. Nós tentamos hoje falar com a mãe para ver se ela teve acesso às imagens do circuito da escola e tal, para configurar melhor essas agressões. Mas nós não conseguimos. Mas o caso vai continuar sendo cuidado aqui pela Record News. Uma briga entre gangues do tráfico de drogas no bairro Felrosa, na Serra, terminou em morte na noite de ontem. Dois rapazes foram presos, um deles menor de idade. A repórter Francine Leite tem as informações. Wagner Gonçalves de Andrade, de 18 anos, foi morto a tiros no início da madrugada de hoje em Felrosa, na Serra. Segundo os investigadores daqui da divisão de homicídios, existe uma briga entre duas gangues rivais em Felrosa, a do Ponto Final e a da região que eles chamam de fronteira entre Felrosa e Vila Nova de Colares. No final da noite de ontem, quatro integrantes do Ponto Final estavam bebendo na rua quando outros quatro bandidos da gangue rival se aproximaram e fizeram vários disparos. Wagner foi o único atingido. Logo depois do crime, os policiais da DHPP prenderam dois suspeitos. Rafael Alves da Silva, de 22 anos, e um menor de 15 anos. O delegado conta que chegou até eles através de informações passadas pelos outros três integrantes do Ponto Final que escaparam dos tiros. Duas vítimas sobreviventes vieram prestar depoimento nessa divisão e reconheceram os acusados que foram detidos e ajudaram, inclusive, a qualificar os outros dois acusados que ainda não foram encontrados. Continuarão as investigações para inferir-se esses dois elementos, confirmar a participação desses dois elementos detidos e localizar os outros dois, para que assim o crime possa estar corretamente solucionado. Parece que está ocorrendo uma guerra na região e que tem ocorrido mais vítimas, né? Os dois presos, no entanto, negam participação no crime. O adolescente de 15 anos, apesar da pouca idade, já tem passagens pela polícia por roubo, tráfico e homicídio. Ainda assim, e algemado, ele ameaça quem o entregou para a polícia. O mesmo que, segundo ele, minutos antes tentou matá-lo em casa. Atiraram na sua casa? Sim, senhora. Por quê? Não, eu não sei não. Sabe quem foi? Sei sim. Foi o Alain. Eu vou preso, mas eu vou voltar, falo com ele. Você está fazendo uma ameaça? Ameaça. Vai ficar assim não, ficar atirando na casa dos outros. Mora família lá dentro, opa. Você acha que por que falaram que foi você? Não sei, não sei. As vítimas fizeram, não sei o que que fizeram. Às vezes está querendo me incriminar de alguma coisa, não sei. Não sei, porque eu não conheço nem a vítima que morreu. Dada a violência constante na região, o delegado de plantão explica que as investigações continuam. Algumas informações de que esses elementos já estariam envolvidos em outros crimes. Mas continuaremos apurando, não há nada concreto por hora. Eu vou preso, mas eu vou voltar, disse o menor, na certeza de que não vai ficar preso muito tempo. É isso, a miséria da epidemia das drogas, a praga do tráfico de drogas e esse envolvimento dos menores. Um problema que a gente não sabe quando vai ser solucionado. Vou para um pequeno intervalo, mas eu volto já já. Segure um pouco.